Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula do Clube de Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Berlândia. Eu sou a Cintia e vou falar um pouquinho para vocês sobre a origem e domesticação das plantas cultivadas. Para a gente entender melhor um pouquinho a domesticação de plantas, é importante a gente partir do conceito de domesticação. A domesticação então é um processo evolucionário mediado pelo homem para atender as próprias necessidades. E o que era nessa época as próprias necessidades? Facilidade de colheita, facilidade de transporte, aumentar ou diminuir o número de grãos por espiga. Iniciando assim com o homem primitivo o surgimento das civilizações. Em geral, as mudanças observadas entre uma espécie silvestre e uma espécie domesticada, correspondente a ela, ocorrem devido a mudança de poucos genes. Ou seja, a seleção em poucos genes já é suficiente para gerar grandes mudanças. Portanto, as plantas domesticadas são diferentes dos seus progenitores selvagens. O processo de domesticação foi classificado por hindus em 1984 em três categorias. A gente tem a domesticação incidental, que é aquela realizada de forma inconsciente. Ela acontece, geralmente, quando a agricultura é destinada à subsistência. Portanto, ela é baseada no consumo humano. A pressão de seleção é exercida por uma sociedade não agrícola. Tem também a domesticação especializada, que é aquela realizada de forma mais criteriosa. Sendo assim, ela foi a primeira mais evoluída. Nessa domesticação, o homem passou a ser o agente de dispersão. A proteção, a armazenagem e o plantio vão se tornar aí variáveis comportamentais fundamentais nesse tipo de domesticação. A domesticação agrícola é aquela que evolui com o crescimento do mercado agrícola, pela alteração do ambiente, tendendo a melhorá-lo. Daí veio o conceito de plantas daninhas e trata da consequência imediata do comportamento humano e da evolução dentro de um sistema agroecológico. Por essa competição com as plantas infestantes, ela precisou ser mais tecnificada. As características das plantas domesticadas. Evans denominou em 1993 como síndrome da domesticação, que é uma série de modificações morfológicas quando comparadas essas plantas domesticadas aos seus ancestrais selvagens. A supressão do mecanismo de dispersão de sementes é a principal característica das plantas domesticadas. Ela perde essa característica de dispersão de semente facilmente. A modificação de forma, como no caso a halometria, que é o encurtamento dos nós gerando estruturas mais compactas, como a beterraba, por exemplo. Temos também a brássica olerace, que ela pode ser o brócolis, couve-flor ou couve-de-bruxelas, tudo tendo o mesmo nome científico, a mesma espécie. E a condensação é quando a gente condensa tudo numa estrutura só, ou no caso a estrutura reprodutiva, que é o milho. A germinação mais rápida e uniforme reduz a competição. E essa característica também veio associada com a perda do estímulo luminoso, que algumas espécies dependem da luz para elas poderem germinar. E essa ausência desse estímulo é bem vantajosa para melhoramento de plantas hoje. Tem também o sincronismo no florescimento e na maturação. Isso ocorre geralmente em plantas selvagens, que tendem a ser perenes. E hoje, na cana-de-açúcar, por exemplo, a gente não deseja florescimento. Então essas plantas vêm sendo domesticadas para essa característica ser cada vez mais minimizada. Existem também as mudanças bioquímicas, que fazem com que as espécies possam perder substâncias amargas e tóxicas, que são desvantajosas para o comércio e para a produção. E o gigantismo de órgãos. É uma seleção de estruturas maiores, associadas geralmente à poliploidia, que garantem o maior rendimento para o homem. Ciclo de vida e sistema de hibridação. A maioria das plantas, antes da sua domesticação, elas eram perenes e halógamas. Aí, com o advento do melhoramento, elas passaram a ser halógamas e anuais. Houve também a redução da esterilidade e a possibilidade de cultivo em áreas diferentes daquelas áreas de origem. Como exemplo aqui, a gente tem o milho, que tem como espécie ancestral o teocinto. E a gente pode ver na figura que, quando a gente compara os dois, a gente observa que o milho apresenta um crescimento mais compacto e uma maior dificuldade na dispersão natural. Então, seus grãos são aderidos ao sabugo e envolvidos por uma palha. Quando a gente fala de base genética da domesticação, o conceito de evolução é muito importante. Por quê? A evolução é qualquer alteração das frequências alélicas da população para deixá-las mais adaptadas. Então, a gente está induzindo uma evolução. Mas esses fatores de evolução, eles podem ser naturais. A domesticação, ela pode acontecer naturalmente por mutação, hibridação interespecífica, poliploidia e a seleção artificial. Ela tem a influência do homem, mas às vezes essa não era a intenção. A mutação, o conceito de mutação é qualquer alteração do conjunto gênico do organismo. É o único processo que gera variabilidade genética. E é considerada a base do melhoramento genético. As mutações podem ser gênicas, extranucleares ou cromossômicas. As mutações gênicas são mudanças nas bases nitrogenadas do DNA. As extranucleares são as mudanças em organelas do citoplasma. No DNA das organelas que possuem DNA próprio, que é a mitocôndria e cloroplasto. E as mutações cromossômicas são as mudanças na estrutura e no número de cromossomos. Quanto à origem da mutação, ela pode ser espontânea ou induzida. As mutações espontâneas geralmente estão associadas a características desvantajosas. Mas elas ocorrem em menor frequência e é um processo aleatório. Tem uma exceção que é no caso do arroz, que havia degrana no arroz. Os grãos caíam e aconteceu espontaneamente de haver essa mutação e o grão pode ficar aderido hoje. E as induzidas são as mutações em que a gente, o ser humano, induz com o agente mutagênico, como a radiação ou produto químico, essa mutação. Agora, hibridação interespecífica. Interespecífico é que são em duas espécies diferentes. Então, é o cruzamento ou a hibridação entre indivíduos de espécies diferentes, mas relacionadas. Temos aí o exemplo do moranguinho, que é o cruzamento de fragária virginiana e fragária quiloensis, que gerou esse moranguinho que a gente conhece. Tem também o exemplo do triticale, que é um cruzamento, uma hibridação interespecífica entre o trigo e o centeio. Agora, falando de poliploidia, é quando a gente tem mais de dois conjuntos de cromossomos no mesmo material. São células ou organismos que contêm mais de duas cópias de cada um de seus cromossomos. Em geral, as plantas poliploides, elas são mais vigorosas, possuem frutos e sementes maiores. Ou seja, isso é muito vantajoso para o homem. Aqui a gente tem como exemplo o algodão, que houve essa poliploidia entre o algodão do Velho Mundo, no caso a Europa, e o algodão da América do Sul e Central. E gerou esse algodão americano, que é o cultivado hoje. Quanto ao tipo de poliploidia, a gente tem os haploides, triploides, tetraploides e pentaploides. Como o próprio nome já diz, os haploides têm só um conjunto de cromossomos no núcleo, os triploides 3, tetraploides 4 e pentaploides 5. E quanto à origem deles, pode ser de autopoliploides, que são quando os cromossomos originários são de uma única espécie, por exemplo, a banana. E algumas variedades de batata. E podem ser halopoliploides, que é quando os conjuntos de cromossomos, eles são originados do cruzamento de duas ou mais espécies relacionadas. Mas como que eu avaliaria esse nível de diploidia? Com estudos de citogenética, que parte da contagem do número de cromossomos e citometria de fluxo. Agora, por último, que é a seleção artificial, ela é a seleção feita pelo homem. A seleção muda a frequência alélica, consequentemente, a genotípica. A gente tinha falado mais para trás dos fatores que influenciam naturalmente. A seleção artificial pode estar incluída nesse conjunto também, porque características governadas por muitos genes, se você quer fazer alteração em um, geralmente altera o outro também. Essa seleção, às vezes, não era destinada para aquele tipo de alteração. E aconteceu essa seleção. A natureza e o homem não buscam os mesmos genótipos. Genótipo, a interação genótipo-ambiente é muito importante. Muitas vezes, as características desejadas pelo homem não são favorecidas pela natureza. Por isso, a gente tem que selecionar artificialmente. O homem seleciona indivíduos portadores de características agronômicas desejáveis. E, naturalmente, a seleção natural ocorre a seleção de indivíduos mais adaptados. Então, o indivíduo deixa mais descendente que o outro. Então, este sendo mais adaptado. Mas, geralmente, as características agronômicas não são as mesmas naturais. Voltando à domesticação. Quanto tempo eu gasto para a domesticação de uma espécie? Aquela resposta clássica do agrônomo depende. Mas, varia de 20 a 100 anos. E qual o futuro da domesticação? O futuro da domesticação objetiva um pacote domesticado. Que o homem moderno precisa conservar as identidades dos modificados pelos ancestrais. Mas, as metas são entender as dificuldades das domesticações de novas espécies. Porque a gente precisa garantir a sobrevivência humana. As metodologias para o estudo de domesticação são os marcadores moleculares, a análise de distância genética, a filogenia e a citologia e análises mendelianas. Mais para frente, a gente vai entrar mais detalhadamente nesses processos. E é isso, pessoal. Muito obrigada. E, qualquer dúvida, só procurar o pessoal do ProSiga nos horários que a gente vai fornecer para vocês. E é isso. Obrigada. Obrigada.